Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos testar juntos aqui o pó translúcido com cor e o pó sem cor. Então bora lá, porque eu tô muito animada pra esse vídeo, gente. Eu sempre usei esse daqui. Ele tá aqui, chegou recentemente nas minhas maquiagens e eu quero testar junto com vocês pra ver o que é que vocês acham. Super bem falado, mas depois que chegou os outros pós, aí a galera começou a deixar ele tá aqui mais de lado. Eu sempre usei esse pó aqui e assim, eu quero testar os dois juntos porque eu quero ver lado a lado a diferença. Então bora lá. Nesse lado aqui eu vou aplicar o pó translúcido sem cor, que é o que eu tenho costume de usar. E agora, ó, tô aqui com a minha esponjinha já, a esponjinha que eu tenho costume pra usar aqui com o pó. Geralmente, gente, eu faço assim, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Aplico assim, ó. Pressionando levemente pra pele absorver, ó. Aí depois eu venho barrendo, tá? Então, porque eu esqueci de pegar o meu pincel, que é fofinho, e eu perdi ele, mas não tem problema. Vou deixar aqui na pele e depois eu vou espalhar com outro pincel. Enquanto isso, eu vou aplicar esse com cor, gente. Esse daqui é um pó que eu tô muito animada. Porque assim, né, gente? Eu ouvi falar muito bem de pó que tem cor. Ai, gente, é porque assim, ele tá lacrado, mas eu não tô conseguindo lacrar ele, deslacrar ele. E ele tá saindo aqui, por aqui, ó. Ah, será que eu vou conseguir? Gente, eu tô gostando muito desse resultado aqui, ó, do pó com cor, viu? Tô gostando bastante aqui, ó. Agora eu vou espalhar pra gente ver como é que vai ficar. Já tô espalhando e assim, gente, bora lá. O que é que eu achei deles? Eu achei que o pó com cor, ele dá um blur a mais, sabe? Ele deixa a pele mais pele de boneca. Então, assim, eu gostei bastante dele. Vou confessar pra vocês que eu uso esse daqui, usava, né, com mais frequência, porque eu não tinha esse daqui. Mas agora, gente, eu acho que o pó com cor ganhou disparado. Eu acho que ele dá um up na maquiagem. Se você quer uma pele blur, ele vai dar essa pele blur. Olha assim. Ó, gente, esse é o lado com o pó translúcido branco, que é o pó sem cor. E aqui o pó com cor. Gente, eu acho que ele dá um blur. Olha aqui. Um blur assim. E se vocês estiverem sentindo um pouquinho de diferença no tom aqui da minha pele, não é o pó branco. Foi porque eu testei duas bases, tá? Em vídeo. E aí, essa base daqui é do meu tom e essa daqui é um pouquinho mais branca, tá? Então, assim, relevem. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho que se você quiser algo que seja mais natural, você vai usar esse daqui, ó. Mas se você quiser algo que dê um blur, sabe, a mais, é esse daqui, ó. Gente. Enfim, espero que tenham gostado. Olha o pincel que eu espalhei, gente. De sereia. Olha o ASMR pra quem gosta. E é isso. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha. Se inscreve no canal, caso não seja inscrito. Segue lá na outra rede social que tá passando aqui na tela. E é isso, gente. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Um beijo e tchau, tchau.